Olá Filipe, olá João, é um prazer ter-vos aqui no final de mais uma semana, obrigada por terem aceito o desafio de estar aqui connosco. O que nos traz hoje aqui a esta conversa é um projeto muito interessante que vocês começaram a levar adiante quando esta história toda da pandemia e da quarentena começou, mas eu antes vou só pedir para enquadrarmos um bocadinho cada um de vós, que tanto tu Filipe como tu João se identifiquem um pouco, porque há de haver muita gente que nos está a ver, que vos reconhece, mas há de haver outro tanto que se calhar ainda não teve contacto com aquilo que vocês fazem no universo da música, por isso eu gostava que se apresentassem um de cada vez para nos enquadrarmos aqui antes de começarmos a falar do projeto. Filipe, se não te importas? Olá, não, não me importo nada. Sou Filipe, baixista dos Viralatas, há uma banda de 2012 e pronto, já venho na música há, sei lá, 20 e muitos anos, com projetos de punk, outros menos de punk, outros mais de rock e com uma amizade aí com o João e surgiu esta oportunidade, uma ideia do João nessa altura de pandemia fazermos este projeto que é o Dias de Quarentena, para ajudar quem que é mais possível. João, avance-se. Eu sou o João, maior parte da malta conheço-me por Johnny, conheço-me maioritariamente do Simbiose, já toquei noutras bandas, Cristal, Albert Fisch, Zutik e outras, 666, pronto, algumas bandas, mas realmente de onde me conhecem mais, que é o que tem mais anos, é o Simbiose. E estou neste projeto, este projeto Dias de Quarentena, já vamos falar um bocado melhor sobre ele, mas pronto, havia uma amizade, havia, e continua a haver, e vai, uma amizade de vários anos, aqui com o Filipe, pá, sempre cada um com o seu projeto e depois surgiu esta ideia de, pá, estamos aqui em casa, foi na altura que eu também comecei aqui a comprar uma placa de som, ele aí o Filipe acompanhou isto tudo, ele já estava muito mais incluído que eu, nestas cenas de gravar e não sei o quê, e pá, e surgiu a ideia e conseguimos realmente andar com isto para a frente. Então, exatamente, o projeto que nos traz aqui hoje é exatamente os Dias de Quarentena, esta ideia foi tua, João, e foi tua exatamente naquela primeira fase de confinamento, quando a pandemia nos apanhou a todos desprevenidos. Tu percebeste que alguma coisa se estava realmente a passar a nível de sociedade e sentiste necessidade de dizer qualquer coisa e andar para a frente com isto. Diz-me se foi isto que deu origem ao projeto e o que é que te levou depois a chegar ao pé do Filipe e a desafiá-lo para entrar contigo nesta ideia? Olha, eu acho que, pronto, surgiu do panorama que atravessamos, mas que estava a ser novidade na altura para nós. Pronto, não queríamos, eu acho que o Filipe já tinha uma música, não já, Filipe, já tinhas uma música feita. A ideia nem era ser um, no início nem era um projeto solidário, era fazermos qualquer coisa juntos. Qualquer coisa juntos, pronto, até essa a base, já, já. E depois surgiu-me, eu dei a ideia, pronto, e realmente a ideia foi esta, pá, em vez de começarmos a fazer um projeto, mais uma música, mais um disco, mais um projeto, vamos realmente pegar na situação atual, fazer músicas com o conteúdo, uma música vídeo, vá, porque a música é sempre acompanhada pelo vídeo, mas com um conteúdo social, e sem querermos realmente, a nossa participação com a sociedade foi esta, foi ajudar alguns projetos e não fazer uma música só por fazer, fazer uma música que ajudasse alguém e com isso também ficámos, ficámos contentes de ajudar alguém nestas situações. Fámos ativos de alguma forma. A ideia, sim, sim. Exatamente. Tu referiste que o Filipe já tinha ali uma música e que a ideia começou de fazer alguma coisa juntos, mas como é que se processa toda a criação, neste momento são duas músicas lançadas, como é que se processa toda a criação? Há um que faz a letra, outro que faz a música, como é que a coisa se desenvolve? Eu faço a música, gravo o João com as bases, isto é tudo gravado em casa. Em casa. Em alguns telemóveis, há algumas coisas gravadas de telemóveis. Eu componho a música, gravo a música, mando um rap para o João, o João escreve a letra e vamos construindo assim, em casa, mandando um rap para o outro, o João escreve umas coisas e diz, olha, vê se está bem assim, eu mando uns ritmos para ele e vamos construindo as músicas assim, porque também não há aquele compromisso de, é como o João estava a dizer, a base deste projeto é solidária, é ajudar quem mais precisa e esta é a nossa arma para ajudar-me. Ô João, desculpa, desculpa. A ideia, sim. Não, tanto, tanto, diz, 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 força. Não, deixe-me. Não, há que salientar aqui uma cena que é, a ideia era disto, entre nós, era cada um a partir da sua casa e com os meios que temos, porque ninguém podia, supostamente, ir a um estúdio e a ideia também não era essa. A ideia era que os meios que temos em casa, seja um telemóvel, seja, pronto, seja o que for, conseguimos fazer música e ser 100% DRI, ou seja, sem custos, sem custos nenhumos. Mas, depois, isso é a nossa base, eu faço a música, eu faço as letras, juntamos, cada um grava em sua casa, com os meios que temos. E os convidados, exatamente, tem a mesma coisa. A ideia é, toda a gente que é convidada, partir também neste ponto. A ideia toda, supostamente as pessoas estavam em casa, ou estão ainda em casa, e é a partir daí que podemos fazer as cenas, e as cenas estão feitas todas assim. Ok. Então agora diz-me uma coisa, como referimos há pouco, já estão duas músicas lançadas, e estando a responsabilidade da escrita da tua parte, explica-me como é que tu te inspiraste, digamos assim, ou porque é que tu escolheste cada um dos temas para estas duas primeiras canções? É assim, inspiração a mim nunca me faltou muito nestes anos todos, e tenho uma, como eu faço sempre letras de críticas sociais, ou que tenham a ver com o mundo, o mundo também não me dou assim tanto para melhor, que não haja, que não haja metido para a gente escrever. Não falta conteúdo, não é? Conteúdo, exatamente. Aliás, neste projeto não faltou conteúdo em nada, não faltou conteúdo nas letras, nem nas pessoas que vamos ajudar, porque infelizmente com esta pandemia há muitas pessoas que também precisam de serem ajudadas, ou as associações, ou o que for. Mas, respondendo à tua pergunta, a primeira letra foi, nunca penses que não, a primeira música foi muito fácil, foi que, em termos de uma situação, ou pormos numa situação que, para quem pensava até aparecer este vírus, que era mais que o outro, porque tem mais dinheiro, ou era intocável, ou numa situação porque és branco, ou és preto, ou achas superior, ou nananã, este vírus só vai mostrar que todos podem apanhar, e depois não escolhe sexo, não escolhe idades, não escolhe raças, não escolhe nada. É óbvio que depois desta letra, depois de ter passado estes meses todos para trás, esta letra não esqueçam que foi feita em março, vimos que a minha ideia da letra continua a mesma, é óbvio que depois estiveste numa situação a morrer, podes morrer melhor ou podes morrer pior. Estamos aqui numa cena extrema, porque infelizmente há muitos países que a pobreza é extrema, e podes morrer à espera num hospital, e se tiveres dinheiro morres com morfina, sem dores e mais suavemente. Mas ninguém pode dizer assim, eu tenho poder, eu tenho dinheiro e o vírus a mim não me toca, isso ninguém pode dizer. E a letra basicamente fala nisto, fala neste assunto. A segunda letra, refere-se um bocadinho ao mundo novo, não é? A segunda música. Basicamente é um mundo que nós continuamos a viver, e foi um bocadinho, também tem a ver com a quarentena e com esta época de pandemia, que mesmo nós apanhando, vivendo o que estamos a viver, não mudamos a nossa opinião sobre as coisas, e nada muda, eu acho que até está pior. Eu acho que é até um grito de alerta para chamar a atenção às pessoas, porque houve aqui um balanço negativo, enquanto as pessoas deviam unir mais e juntar-se mais, e termos, sei lá, uma voz ativa, parece que as pessoas separaram mais, e isso viu-se muito nas redes sociais, houve muita separação, muita crítica, e muitas vezes esquecemos que caminhamos todos para o mesmo, não é? É isso mesmo. Estamos todos. Sim, e eu acho que até o respeito pelos outros, acho que até nestas situações até demonstrou que ninguém tem respeito nos pelos outros. em certas atitudes, mesmo nós, nós povo, ou nós, já não estou a falar de políticos nem nada, mas vê-se muita falta de respeito, sempre se viu, mas nesta altura vê-se ainda mais, ou seja, há pessoas que não respeitam os outros, com a pandemia, com a própria pandemia, é o salvo-se que a viver. Ou seja, é mais do mesmo. Exatamente. Vocês já repararam que quando foi o início disto tudo, era aquela história do vai ficar tudo bem, somos tudo, não sei o quê. Olhando agora para trás, vem-se a perceber uma coisa que é assim, quem é bom é bom, quem é mau é mau, e não venham cá com histórias, porque não há mudança nenhuma, não é? Ao fim destes meses... Aliás, até por um lado, sempre isso assim, uma onda de ódio e egoísmo perante a sociedade. As pessoas passaram de ser juízes a carrascos, passaram completamente a apontar o dedo a um e a outro, e isto passa-se hoje em dia. Hoje é fácil criticar e é fácil vir para as redes sociais, dar opiniões, mesmo não fundamentadas em nada, as pessoas não se inibem de dizer porcaria. É verdade. E vir a apontar o dedo, seja a quem for. É um bocado triste, porque vemos que nos começa a faltar um bocado de discussão e respeito. E depois atrás disso ainda tens um aproveitamento político, não é? Porque as pessoas não estão bem, não é? As pessoas não... Não é de agora, da pandemia, já não estavam bem, já muitas pessoas não estão bem com elas próprias. Então, muitas vezes vão buscar, tentam ir buscar às redes sociais as respostas ou as frases, até nem as respostas, é as frases daquilo que o ouvido dele quer ouvir. Por isso é que temos muita... E depois há políticos muito espertos, não é? Que conseguem dizer aquilo que algumas pessoas querem ouvir. E é aí que se ganha popularismos e aí é que se vê, por exemplo, na nossa... É todo o mundo, mas no nosso país estamos a ver uma direita ou uma extrema direita a subir por causa disto mesmo, porque as pessoas estão em baixo e há pessoas que conseguem dizer aquilo, que é uma coisa que os políticos têm, é dizer aquilo que encaixa mesmo bem no ouvido de algumas pessoas menos informadas. É verdade. O vínculo mais fácil é o populismo, não é? É verdade. O populismo é sempre mais fácil. Mas já viram que agora o João tocou num assunto até muito interessante. Já repararam que hoje em dia a informação está à disposição de todos e parece que quanto mais informação há, mais ignorância surge. Sim. Porque as pessoas buscam a informação onde querem encontrar as suas próprias respostas. porque graças à internet nós temos a informação, bases históricas, documentadas, só que as pessoas querem ir buscar as suas próprias respostas. Aquilo que querem ouvir, é isso. O que querem ouvir. E o que é mais fácil... Daí que vêm as falsas notícias. Saber interpretar é outra, não é? Exatamente, exatamente. Saber ler, quase saber interpretar não. Mas também é assim, a informação, há mais informação, mas também há mais informação falsa. Falsa, claro. Sim, sim, sim. Ou as falsas notícias. Ou as... Tanto se fala. Ou seja, isso demonstra exatamente aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, é também cuidado, nós já tínhamos que ter um cuidado a ouvir ou a ouvir um telejornal. Agora temos que ter cuidado em muitas coisas que também nos dão. Claramente. Porque mesmo que tu estejas, ou tens que te informar ou seja sobre aquilo, ou então o cidadão comum que não tem muito tempo à hora a procurar isso aqui vai atrás do que. É verdade. Isso também é mau. Isso também é mau. É verdade. Olha, vamos voltar aqui aos nossos... É fácil não ter partilhado, não é? É isso. Não ter partilhado qualquer coisa que nem tenha sentimento. Vamos voltar aqui aos nossos dias de quarentena. E há pouco acho que foi o João que referiu que vocês têm convidados e os convidados gravam em sua casa, tal e qual, que é para toda a gente perceber como é que a coisa é feita. Vocês em cada uma destas gravações já tiveram convidados, julgo que dois por cada uma das gravações. Corrijam-me se eu estiver enganada. E eu queria perceber convosco como é que vocês... Não, são mais que dois. São mais que dois. São mais internacionais, mas nós fazemos sempre com um internacional, outro nacional. E cá, pronto. Já vamos na terceira música. Ainda não foi lançada, irá ser lançada. Já vamos lá descobrir isso. Já vamos lá descobrir isso. Exato. Como é que, relativamente a estas que já estão e que já podemos divulgar, porque já estão mais do que divulgadas, como é que vocês escolheram, digamos assim, os convidados e de que forma é que os abordaram e depois, especialmente relativamente aos internacionais, que são pessoas de peso que vocês foram buscar, obviamente, como é que foi a reação deles perante o vosso desafio, que acabou por ser um desafio? A ideia dos internacionais, o João já explica, mas a ideia aqui também era fazer uma música, mas não fazer deste projeto uma coisa nova, só mim e do João. Fazer uma coisa global, onde todos, quem quiser, ainda hoje, quem quiser participar, participa. Sabem qual é que é o fundamento e a direção do projeto e estamos abertos a tudo, a convidados. E, na altura, em conversa do João Gordo com o Johnny, surgiu essa oportunidade do Gordo participar na primeira música. Agora o Johnny continua aí. Porral. As coisas são bastante espontâneas, não é? Aliás, tu também já tiveste a oportunidade de perceber isso. E os convites são feitos de forma muito espontânea, é assim. Ambos, em qualquer internacional ou nacional, foram apresentados o projeto que é. E as pessoas, logo, foi uma coisa espontânea, queres cantar um refrão, queres fazer um solo, queres participar. Uns, muitos disseram, não, foi até mais nesta última música, ou não estavam disponíveis, ou não tinham tempo, ou não sei o quê. Tudo bem, pronto. Mas, basicamente, foi isto. E também é uma forma que eu quis. Eu quis sempre fazer, e falei sempre com o Filipe sobre isto. Que foi, pá, meter uma... Não é a cena de peso, é a cena de estar a meter pessoal internacionalmente conhecido, mas também um... Nos identificamos. Certo. Nos identificamos. Mas, especialmente, é isso. É, tem que fazer sentido também para as pessoas. O projeto, e todas as pessoas que a gente conhece, faz sentido. Porque vem a música de outra forma. Mas, também, a gente já anda aqui há alguns anos e sabe as pessoas que, supostamente, querem ou não querem participar. Porque, assim, para nós isto dá demasiado, dá muito trabalho, não é? Claro. Já é uma cena, principalmente o Filipe, que eu até às vezes sinto-me um bocadinho encorbenhado, porque há muitas entrevistas que não falam dele. E isso a mim chateia-me, chateia-me boé, porque eu é o gajo que tem aqui... Eu sei o que é, mas é uma cena que é muito chata, porque ele é que tem o trabalho quase todo. Ele grava o baixo, grava a bateria, grava as guitarras, ainda leva depois, ainda me dá aqui um auxílio. Eu sou o gajo mais que fala com as pessoas e nem sei o quê. Depois ainda o vídeo, é uma cena que demora boé da tempo, ele tem que buscar as imagens todas. Mas, por isso, o homem é que é quase o campeão aqui. Eu faço a letra, enquanto eu sou o campeão. E pronto. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que isto, a nós, dá-nos um prazer enorme. E o primeiro tema, o Nunca Penses Que Não, teve uma percepção muito grande, porque foi dado à solidariedade de Viga, o que é que aconteceu em São Paulo, que está envolvida com o João Gordo e com a mulher, o que é que aconteceu em São Paulo. E muitas pessoas não têm esta visibilidade ou nem sabem disto. Uma sociedade parar, uma cidade, uma cidade, dentro de uma sociedade parar, com a pandemia, as pessoas de rua não têm, não conseguem ir ao lixo pescar comida. Isto é mesmo assim. Não conseguem ir ao mercado a pescar os restos que vai deixar, porque os restaurantes que estão fechados não têm como pronto. Ou seja, as pessoas passavam fome. O que é que essa solidariedade de Viga, esse projeto, Viga, o que é que fez? Mas, como tinham o restaurante fechado, começaram a fazer agariar fundos para fazer maramitas e refeições e doá-las. Começaram por 200, 300, agora já vão nas, felizmente, já vão nas duas mil e tal. Pronto. E aquilo entrou, o que é que eu quero dizer com isto? Teve uma visibilidade à pala do projeto deles, porque o Brasil também é muito menor de cá. Chegámos a umas visualizações muito boas. Conseguimos dar umas entrevistas lá, também, boas, e de donativos. Porque, para as pessoas terem a ideia, dá-se um donativo, se calhar para cá, para nós não é muito, mas são 10 euros. Consegues alimentar 5 pessoas? Sim. Pronto. Então, ali resultou o projeto. E ficámos, Gueda, contentes porque conseguimos mesmo agariar. Foi o ativo, não é? Pronto. Com a ajuda também lá deles, não é? Com a promoção que também temos. Que eles fizeram. Também estava o João Gordi para ouvir. Também foi o bom para nós. E isso era a intenção realmente do projeto. Olha, e na segunda música, João, e na segunda música, como é que a coisa se processou? Vocês continuaram com esta ligação ao Brasil, não foi? Olha, eu ainda só... Fala, fala. A situação da segunda música, para já nós convidamos pessoas que tenham... Que joguem na mesma liga que nós, no sentido de... Que joguem pelos mesmos valores, que acreditem no mesmo que nós. Porque se não, não vale a pena estarmos a seguir com isso. Como o Johnny estava a dizer, isto dá muito trabalho. São muitas horas aqui, de volta disto, para beneficiar ou tentar ajudar, de alguma forma, quem mais precisa. Esse é o modo da situação. E eu toco instrumentos, mas não sou muito bom. Então, nos soldos... Eu não sei fazer soldos, eu tenho que dizer para o Johnny, pá, arranjai um gajo para fazer soldos. E nesta situação lembrámos-nos do André Assista. Foi basicamente isto, não foi, Johnny? Foi-te com as lastras? Sim, foi. Agora, agora... Sim, estou. Mas a cena do Ligação ao Brasil tem um bocado a ver com isto. Nem todos os músicos europeus e principalmente americanos têm esta onda. Pá, são chatos, não é? São pessoas que querem saber para onde é que... Como é que a cena... Aqueles pormenores todos... Principalmente, principalmente, vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. Pois... Pronto, se não vai dar dinheiro, se lhe vão pagar a gravação... Pronto, esse tipo de situações é porque a pessoa não percebeu o projeto. Não percebeu o conceito da coisa, claro. O conceito, pronto. O Kisser foi um convite nosso, mas ele já tinha ouvido a primeira música, que ele e o Bordo são muito amigos. E o gajo mandou uma cena a dizer que curtia. E eu, de imediato, foi... Olha, temos uma segunda manha, precisa de um solo. Pá, será que ele quer? Porque eu não tenho muita ligação ao Kisser, conheço o Kisser, mas não... Pá, nunca nos cruzámos muito, pronto. Mas é uma banda que eu... Desde que gostamos. Então, o não estava garantido. Nessas cenas eu não nasci, o não está. Pá, o gajo falou-lhe na boa, man. Disse só que está-se bem, dananã, dananã. Ele não é uma pessoa também de muitas palavras. Ele é... Pronto, fala o que tem a falar, mas concordou logo, fez a cena. Pá, alta cena. Porque aqui... A nossa cena que eu curto disto é... Pá, nunca pensei em fazer este projeto. Nunca foi pensado a este nível. E realmente ainda há pessoas boas, não é? Na música e há pessoas que acreditam que nem tudo é dinheiro. E como foi uma fase que as bandas não estão a tocar, não é? Estão em casa. Pá, pronto. Encararam as coisas fixas, assim. Também é ao contrário, Jânio. Também encontramos pessoas que estavam paradas, mas que não estavam dispostas a gravar, porque não se sentem bem com a situação da pandemia. Nós não nos podemos esquecer que há músicos que vivem disto. As torneias pararam. Não têm como ir buscar dinheiro para sustentar. Isto é complicado. Moia um bocado a cabeça e nem todas as pessoas têm cabeça nesta altura para estar a participar, seja em benefício, seja no que for. Esta é uma realidade. Eu ontem... É. Mas eu olho que eu ontem estava a ver em casa uma cena e deu-me esse clique. Que foi... Estava o Zambujo, não é? Aquele alentejano do nosso... É, o Zambujo. É, o Zambujo. Que ele foi ao 5 para a meia-noite, exatamente. E ele estava lá com uma conversa, que eu nunca tinha pensado que é exatamente a tua conversa. Que é uma pessoa que é música. Ele estava a dizer que... Então, na pandemia fizeste um álbum. Fizeste. Epá, não consegui pegar na guitarra. E tive com... Com não sei quem, que ele disse também um artista português. Que também disse mesmo a mesma coisa. Ou seja, porquê? Porque nós é precisamente ao contrário. Nós temos os nossos trabalhos, não é? E isto é um escape. Então, nunca nos vimos tanto... Epá, eu nunca tive tanto tempo para fazer letras. Para... Para compor-se. Eles é o contrário, não é? É uma abordagem diferente. Então, quase numa depressão. Pronto. E eu, por acaso, ontem deu-me esse clique a ver essa entrevista. E é verdade, não é? São maneiras de ver a música diferentes. Diferente. Claro. E nunca tinha pensado nesses... Mas estamos aqui... E estas respostas... Nós estamos aqui a ajudar de outra maneira. Estamos do outro lado da barricada. Porque quem vive mesmo passa muitas dificuldades. Nós estamos aqui numa onda de solidariedade. E não estamos a passar por o que eles estão a passar. Que é a mesma necessidade de tocar. Estar em torneio. Tu vês o Kisser. O Kisser está há meio ano. A fazer torneios fora. E agora está confinado em casa, não é? É complicado. É muito complicado. É complicado para eles. As relações. Tudo. E depois apareceu aí o Johnny a dizer. Não queres sentir um sol? E eles... Eu vim assim. É, pás. Se calhar agora não me apetece. Se calhar agora. Olha, João. Na segunda música, quem foi a instituição? Ou as instituições que foram alvo de ajuda, digamos assim? Foram quatro associações, todas elas. Nós procuramos, dentro do nosso conceito de solidariedade, nós procuramos sempre associações não governamentais ou que não tenham apoio. Apoio. Porque essas é que realmente precisam e nós, como anarquistas, somos contra o Estado e contra essas coisas. Por isso, tentamos sempre as pessoas que não têm realmente ajudas de fora. Porque não faz sentido quem somos nós para compararmos com um Estado que pode dar um subsídio ou uma coisa própria. São aquelas pessoas mesmo que precisam daquele... Que maior parte delas fazem a cena social como nós estamos a fazer. Pronto. Que é o caso da solidariedade de dinheiro. Aqui em Portugal tivemos o Centro de Cultura Libertária, que é um espaço que dura... Que é o CCL em Almada, que para quem não conhece é o único espaço anarquista que dura depois do 25 de Abril, onde tem várias coisas, biblioteca, passagem de vídeos, pronto. E eles precisavam, porque eles depois fazem jantares de benefício, pronto, para manter, para pagar a renda. Claro. Precisavam. Tivemos o Ribeirão dos Anjos, o RDA, que também é uma associação que, nesta altura da pandemia, fazia várias refeições para as pessoas que estão aí na zona da moraria. E tem sempre muita pessoa ali necessitada, que precisava. E fizemos o Desgraça também. O Desgraça, não sei se sabes o que é, é um centro social anarquista que faz bandas punk, que faz concertos de bandas punk em Lisboa, que é uma cena de underground, faz jantares, faz tudo. E o quarto, foram quatro. O quarto foi o Mapa, que é um jornal de contra-informação, que também não sei se conhecem, que já cai da água de anos. Pronto. Então, foi tudo feito e doado a estas quatro instituições. Olha, e até ao final, agora, só para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, essas instituições, tu já explicaste que não têm apoio governamental, são vocês que as procuram? Ou de alguma forma, depois da primeira música, vocês tiveram a procura por parte de instituições? Não? Não, nós é que procuramos as instituições. Aliás, às vezes é que temos que andar a correr atrás. Não é, Dani? Temos que andar a... Eu estou-me a rir, eu estou-me a rir porque eu é mais moderado e eu... Eu, a mim, custa-me um bocado, às vezes, a gente estar a doar uma coisa e a ver instituições que não têm preço. Exatamente. E isso aconteceu-nos. E, pá, tudo bem, é óbvio que... Mas é muito complicado. É complicado. É óbvio que as pessoas não têm que aceitar, mas respondendo à tua questão, nós é que procuramos e mesmo assim podemos levar uma nega. Olha, estamos... Porque as pessoas também às vezes são desconfiadas. Estes gajos querem-nos dar uma música e um vídeo, querem-nos doar às vezes... Pronto. E já levámos negas também e já levámos pessoas que não tinham muito interesse, mas felizmente conseguimos sempre a doar. Está a demorar um bocado mais porque dependemos também de outras pessoas, a gravar, porque as pessoas também não têm condições. Aqui ninguém vai para os estúdios, dependemos do Nuno, que é um amigo de nós, do Johnny, que mistura as músicas. As músicas. Eu tenho... E depois é mais os convidados. Não saliem... Estamos a esquecer do Nuno. Estamos a esquecer do Nuno. O Nuno, o Morbilhão, que misturou a primeira música. Foi uma grande ajuda. Não esquecendo também dos músicos de Portugal. O Ricardo Barriga, que gravou a primeira música conosco, com o João Gordo. Na segunda, o Hugo, do Sweet Stead, que gravou com o Johnny, o refrão. Já é mostrado pelo Nuno. E esta também é mostrada pelo Nuno. E os convidados do Johnny diz. É isso. Já podemos saber? Já pode ser? Não, eu vou ser sincero. Esta música demorou... Está a demorar mais tempo, porque tivemos à espera que gravassem um texto. E isto é que atrasou isto tudo. Isto é que atrasou isto tudo. Não, estou a brincar, não? Esta música é para teres uma ideia. Eu fiz-te com o Johnny até vir no verão. Então, gravámos lá o clipe, porque nós gravámos assim com o iPhone, para quem não sei dizer, os clipes são todos gravados com o telefone, para fazer. E eu gravei nas férias com o Johnny no Algarve, assim, Johnny, mete-te aí numa parede e o filmámos, e o Johnny já estava a escrever... E os putos por trás. E os putos por trás. E o Johnny já estava a escrever um texto, que era esta nova música, por isso isto foi em agosto. Agosto. Agosto, já tínhamos praticamente uma parte da música feita, uma ideia, e o Johnny começou a escrever, e daí vem mistérios, convidar pessoas, tentar, porque nem todas as pessoas aceitam. Não, e às vezes estás ali um bocado de tempo, estás ali um bocado... Como isto é uma... A gente também tem que ter consciência disto. Tudo aqui é solidariedade, não é? Ou seja, as pessoas vão tirar um bocado do seu tempo para entrarem no projeto. E nesse sentido, disponibilidade é 100%, e nós temos essa situação de esperar por isso. Neste momento, o Filipe está a gravar o álbum dos Virabata. Pá, trabalha, pronto. E foi o que eu sempre disse a ele, não vamos estraçar com nada disto. Isto é um projeto, quando tivermos tempo, fazemos, à nossa velocidade. Agora, respondendo à tua pergunta, eu penso que isto vai sair em Janeiro. Porque eu estou... Acho que a real vai ser essa. Porque, entretanto... Estou pela música. Lançamos também o vídeo. O vídeo, depois. Vem assim um pack completo, e às vezes prefiro perder um bocado mais de tempo e entregar alguma coisa que tenha algum valor, que vá ficar, porque isto tudo nos vai ficar na vida. Esta coisa da pandemia, nestes dias de quarentena, isto vai nos ficar e já nos marcou. Mas vai nos marcar para sempre. E eu e o Johnny vamos recordar isto com muito carinho. Tudo. Nós não sabemos o que é que vai ser daqui para a frente. Fazemos uma turnê. Isto vai ter sempre lugar em conceitos de benefício. Seja o recorrer, já falámos sobre isto. Terá sempre lugar para esses eventos. Mas vai-nos sempre ficar no coração uma coisa que nós ficámos neste ano de 2020 que conseguimos fazer. Eu nunca pensei em ficar com o Gorda-Rato de Estorão, nem com o Kisser, nem com outros convidados. Mesmo com músicos portugueses que estão de outras áreas musicais, nunca pensei trocar e dei. Eu não toco crasso, querendo dizer, toco agora em dias de quarentena, mas já tinha tocado antes. Mas é uma cena que nos vai marcar. Para sempre. Vai ficar. E é bom que fique para nós e para as pessoas. E para quem? Então é sempre bom deixar a qualidade ou o máximo de qualidade que nós conseguimos fazer em casa, seja onde for, mas nunca perder aquele sentido. Ok, é feito em casa, mas vamos entregar alguma coisa que tenha qualidade. Qualidade. Isto fica nas pessoas de alguma forma. Ó João, então vamos fazer assim. Estamos no dia 1 de janeiro. Quem são os convidados para esta terceira música? Olha, agora já posso anunciar que já todos gravaram. Já andámos para a frente. Já temos tudo deste lado. Porque isto é um bocado, olha, eu estou com esta conversa por uma coisa. Tu podes convidar uma pessoa e a pessoa até não conseguir fazer o que ela se herdou de estilo e não conseguir. E depois é muito chato também. Estás a anunciar uma coisa. Neste momento já temos, esta semana foi, não foi? Temos as coisas todas do nosso lado. E é assim, o Refrão vai cantar comigo o Barbie dos Napalm Dead. Metiu-o a cantar em português, atenção. Uau, espetacular. Ele diz que falava mais ou menos espanhol. E disse, pá, não há problema, se fala espanhol, eu gravo assim, porque tu apanhas a mão. Apanhas a mão. E ficou fixe. Ficou bem fixe. Mas, pá, é óbvio que o homem não podia sair de casa também, não pedir um estúdio e gravou a cena no, tanto no vídeo quanto no telemóvel. Pá, mas pronto. Com a cena que ele tem, entrar no projeto para nós é gratificante. Muito mesmo. Pá, sim, muito. Apesar disto não ser para nós. Isto é para doar a alguém, mas, pá, é sempre fixe. Depois temos, no solo de guitarra, temos o Sarrufo, dos 31, que também é uma pessoa que eu, pá, tanto eu como o Felipe conhecemos há muitos anos, anda aí já, é um excelente músico, estás a ver, é um excelente músico e é uma pessoa que eu... E fez o Té do Caraças, pá. E fez o Sol do Caraças. Eu até estava a pensar, este não é o do André Esquice, eu estava a me confundir. Não, mas está a me gana sol. E convidámos, convidámos, agora esqueci-me do nome dela, lembras-te do nome dela, desculpa lá. A grande Susana do Porto. Susana do Porto, tem umas bandas de metal lá. Para tocar baixo. A tocar baixo, sim. Para tocar baixo. Nunca tínhamos feito com baixo. Exato. Eu pareço uma reta nos clipes, já tinha dito ao Zé, é tocar guitarra, é tocar baixo, é tocar bateria. Não, não, e havia, há uma cena que temos que falar aqui, pronto, e também convidámos uma pessoa, também, também que é a Sandrinha Pinto, não sei se conhecem, que leu um texto, ou é um texto que já, que temos que falar aqui também do tema da música. É isso que eu ia perguntar a seguir. Eu estava certo, pronto. É isso. Pronto, porque faz sentido para as pessoas perceberem o que é que estamos aqui a falar. Exatamente. Este tema saiu um bocado do... foi passado também na época de quarentena, foi um episódio que se passou no Brasil. Não tem a ver com o vírus em si, mas tem a ver com o episódio que me chamou a atenção e me escou um bocadinho. Escou não, não foi bem o escargo que a gente já espera tudo, mas, pá, fiquei um bocado impressionado, que foi uma miúda, não credo, de 10 anos, que estava a ser já há 4 anos violada por um familiar, que frequentava a casa e aos 10 anos engravidou. Isto no Brasil, no Brasil. Isto no Brasil, não estou a dizer que é normal, mas pode acontecer. O que me escou mais até nem... Porque isto, se calhar, se pegássemos, havia infelizmente milhares de casos assim, em todo o mundo, não só no Brasil. Mas o que me escou realmente foi a atitude da sociedade, de algumas pessoas da sociedade, conservadoras, religiões, o julgamento, que foram fazer manifestações e tentaram inclusive invadir o hospital, porque queriam que aquilo fosse para a frente e que não houvesse aborto, porque o aborto está... Já ninguém tem nada a decidir na vida dos outros, não é? A pessoa... E depois a situação que foi, pá, por amor de Deus... Não havia que questionar. Não havia que questionar. Já não há questionar. Já não há. Muito menos ali. Pronto. E quem é a pessoa que tem uma moral, ou qual é a região que tem uma moral para ir... Exatamente. E há cenas na televisão que eles querem invadir... Sim, sim, sim. Pronto, uma cena que, para mim, que é o que mostra o que é a religião... Sim. Foi uma atitude de caráter. Pronto. Sim, sim. E pá, isso naquele dia eu comecei a escrever, que eu escolhi e comecei a escrever. E eu, por acaso, tinha-me mandado aquilo há pouco tempo, essa cena. E eu, naquele dia, que foi naquele dia que tu disseste, foi lá no Algarve, o que é que foi? E eu vi aquela cena, comecei a escrever, estava de férias. Pronto, encaixei, encaixei. Sim, encaixou. O tema é este. Depois, o que é que eu disse? Pá, isto faz sentido. Nunca tínhamos posto um texto, mas fazia sentido. E se as pessoas ainda não se aperceberam, quem foi convidada foste tu, não é? Fui eu. Foi uma honra. Pronto, ainda bem. Também não foi uma coisa pensada, mas queríamos realmente que tivéssemos participantes. A ideia até inicial era ter participantes mulheres, porque a letra fala sobre isso. Não conseguimos, as guitarristas, só tentámos algumas pessoas, mas estavam indisponíveis. Vem o sablufo e vimos realmente que havia uma pessoa para gravar ao baixo e outra para fazer um texto. Ó João, está bom, não é? Também é fixe. Eu estou agora, vou-te só a interromper, vou-te só a interromper, que é para dizer a quem nos está a ouvir, porque se calhar as pessoas vão pensar. Então, mas convidaram e vai ler, e vai ler o quê? E então, só para enquadrarmos aqui as pessoas, o poema que vai aparecer na música não foi escrito por mim, eu dou a minha voz, é um poema escrito por uma brasileira, é escrito por uma escritora de livros infantis no Brasil, e aquele poema foi escrito a propósito do Dia Nacional de Defesa das Crianças e contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E todo o poema chama-se Menina, mas aquele poema pode ser uma menina mais menina, pode ser uma menina mulher, pode ser uma menina rica, pobre, preta, branca, amarela, pode ser portuguesa, brasileira, o que seja. E aquele poema, como foi escrito por uma brasileira para o Brasil, tem um detalhe que eu achei que se enquadrava perfeitamente nesta situação, em que ela termina com um alerta para o país. E acho que foi importante fazer essa ligação de um alerta para o país, para o país despertar para estas situações, não é? E achei muito interessante e jamais eu poderia recusar o vosso convite. Isto agora foi o state, mas da minha parte... Não, não, mas como sabes é uma coisa muito recente e nós não tivemos tempo, foi enviado hoje e não tivemos tempo ainda de aprofundar a cena. Mas a ideia era precisamente essa. E ainda bem que tu recebeste o convite e conseguiste realmente interiorizar e fazer, e ir buscar, porque também estava, já devias ter ali o texto com certeza, e associaste logo... Sim. E era essa a mesma ideia, era estar uma mulher em nome de todas as mulheres, ler esse texto com esse, precisamente com esse sentimento. Não interessa se o texto era dele ou não era. A ideia era mesmo essa. Pronto. E depois, as mulheres também terem um papel ativo, já que também há tanta gente a tocar, não é? Tanto dinheiro a tocar. A gente dar essa oportunidade a quem estava disponível. Boa, boa, boa. A ideia vai ser essa. Agora, deixe-me só dizer um acento. Isto depois obriga a haver entrevistas. Porque, por exemplo, o exemplo que tivemos lá no Brasil, eu acho que é fixe seguir aqui, que são entrevistas, ao mesmo tempo que são entrevistas, são a ver doações. E isso só resulta em lives, não é? E isso é que é interessante porque, além de ser a entrevista, nessa entrevista conseguimos agarrar fundos para... As pessoas participarem, não é? Teres a noção que as pessoas estão a participar e estão a sentir empatia com o tema tratado. Sim. E já que aproveitamos agora toda a possibilidade dos embeways da vida, ou seja, se nós pensarmos se doarmos um euro, imagina, um euro, ou dois euros, seja o que for, vamos estar a ajudar pessoas. E um euro se nos juntarmos todos, se calhar damos alimentação, se calhar damos ajudas a pessoas que precisam de um teto, as próprias instituições que precisam de roupa, precisam de todas as condições, neste caso, desta do João eu não conheço, mas que fazem marmitas, pessoas que praticamente resultam de voluntários, que são pessoas que também não recebem, que estão lá depois do trabalho, que estão ali a dar o corpo às balas, para que se consiga dar uma melhor vida às pessoas que não a têm. Então vocês gostavam de deixar aqui, vocês gostavam de deixar aqui esse alerta, ou seja, quem nos está a ouvir neste momento... Não se esquecer que é uma música para solidariedade. É isso, é isso. Podes ouvir a música. Façamos um live, façamos dois lives, outros órgãos de comunicação social, que não é o nosso caso, nós fazemos isto para ajudar toda a gente, não é? Como vocês sabem, fazemos desde o princípio, mas outros órgãos de comunicação social que nos estejam a ouvir, rádio, televisão, imprensa, que tenham oportunidade, convidem os dias de quarentena, façamos lives, façamos doações, para termos a sociedade toda a contribuir e a ajudar e a alertar para este problema. Podem até nem convidar os dias de quarentena desde que passam os fotos. A ideia é um bocado essa, que as pessoas ouvem a música, ok, eu ouvi, mas não conseguem chegar ao final. Lá está o que eu estava a falar ainda há bocadinho das notícias de Facebook, que é as pessoas leem, mas não interpretam. Exatamente. E isto tem que ser interpretado. Exatamente. Isto é uma música que é para solidariedade. Nós temos lá uma associação para alguma coisa. Exatamente. O nosso trabalho é este, é doarmos esta música, que pense que seja alguma coisa para a sociedade, para cá deixar, para ajudarmos de alguma forma. Se nos juntarmos todos, isto são problemas, são problemas da sociedade. As pessoas sofrem com isto, eu soco com isto como sociedade. Eu não quero uma sociedade destas para o meu filho. Claro. Com violência doméstica, com violência a crianças, com fome. E é para isto que nós lutamos, que é isso ser minimizado. Então, se calhar, se nós lutarmos por uma sociedade melhor, mas darmos de qualquer forma, se calhar amanhã vamos minimizar isto, seja numa casa dos rapazes, seja no forno, numa ajude, seja o que for. Este é o serviço dos dias de quarentena. É praticamente agirmos da forma que nós podemos, que é a nossa arma, que é a música, ajudarmos de qualquer forma. Por isso, se as pessoas ouvirem a música, se deixarem lá um euro, para terem a consciência que estão a doar alguma coisa para um benefício da sociedade para que possam dar. Sim. João. Nós, basicamente, somos a cara. Somos a cara, ou somos os intermediários deste projeto. Estamos cá nós, mas podia ser quem fosse. E se calhar se eu estivesse do outro lado... Eu só fico triste, porque... Olha, dinheiro a gente não tira nada. Só perdemos tempo. Fico triste só que de uma coisa, que é... As pessoas não interpretam os projetos. Eu não quero tirar aqui prestígio, não quero tirar nada, nem o fui que quero, porque isso... Pronto, se não foi até agora, também não é. A questão é esta. Daqui a tal vamos cuspidas. Eu acho que as pessoas estão tão habituadas. Isto só demonstra que mesmo nos meios, nas redes sociais, as pessoas não prestam atenção ao que os outros estão ali a pôr. As pessoas não leem, não se interessam por o projeto. Mesmo as pessoas do nosso meio, não perceberam ainda... Se calhar agora vão percebendo. Porque não perceberam, não atingiram onde é que a gente quer chegar. Se calhar ainda bem que estamos a dar esta entrevista. O objetivo, porque realmente é darmos uma música e um vídeo a uma causa. E essas causas só se apoiam... Se tu um euro... Está bem? Não tens um euro. Pronto, não dás. Mas pegas e metes no teu grupo os grupos que tu tens do Facebook. Ajudas na... A divulgação. Pronto. Pá, gastas tanto dinheiro com certas coisas. Pronto, porque aqui é que se vê... A disponibilidade de cada um. A mensagem que nós queremos passar é essa. Nós temos um papel na sociedade. E se tu não queres... É o que ele estava a dizer. Se tu não queres esta sociedade para os teus filhos, pelo menos, o damos por isso e... O nosso conceito é este e as pessoas parece que às vezes desligam-se um bocadinho... Porque, por exemplo, a cena do punk e do hardcore e do coço... Isto está lá, não é? Claro. A solidariedade... A Juliana Feat faz parte, não é? Mas nós não precisávamos estar a fazer isto. Nós podíamos gravar com o Barney, podíamos gravar com o Cavalera, podíamos gravar com quem nós quiséssemos. Gravávamos num disco e reitibilizávamos esse trabalho. Exatamente. A ideia não é essa. Sim, sim, sim. Nós não precisávamos de criar um projeto solidário para gravar com quem quer que seja. Bastava de criar os links, tal e qual como criámos. Convidámos o Gordo, como convidámos o Kizer. Neste caso é o Barney e outros virão. E para Portugal estamos abertos sempre às pessoas a que querem participar, que também não é fácil. Se nós quiséssemos fazer isso para o nosso benefício, teríamos feito da mesma maneira, se quiséssemos estar aqui feitos para tetas, a tentar correr para associações ou quem precisa. Olha, este precisa de roupa, aquele precisa de um teto. Olha, vamos criar uma escola para miúdos, vamos criar um parque infantil. Mas estas coisas só se fazem com solidariedade. E é aqui que eu digo, nós lançamos uma música sim, mas é para verem até ao final. No final é a parte participativa disto. Eu perco horas com isto, a fazer músicas. O Johnny perde horas a escrever. Epá, e se todos nós dermos um euro, se calhar vamos construir um parque infantil. Se calhar vamos construir, se calhar, umas casas de banho melhores para as meninas que precisam. Ou vamos conseguir acolher mais pessoas que precisam, que são reféns de pessoas que, sei lá, sofrem violência doméstica e não têm para onde ir. É nesse intuito que é este projeto. É por isso que nós lutamos e por isso que estamos aqui. Acho que o pessoal não... Há muita gente que não atingiu, não perdeu ainda o tempo, a perceber o que é que está por trás do projeto. E qual a intenção de algo para o projeto. Vão perceber agora. Agora vão perceber. Agora acho que está tudo explicado. Epá, e a gente também só sentimos que o nosso trabalho está a ser bem encaminhado. Só ver também o esforço de toda a gente, o esforço que a gente teve. E o esforço muitas vezes é o que ele está a dizer. É um euro, é tu pegares naquilo e compartilhar, já estás a ajudar. É, partilha. Vai supostamente chegar a mais gente. Isso tem que ser visto assim. E esta é a intenção do projeto. Pronto. Basicamente é isto, não é estarmos aqui, só perdemos é tempo, mas dá-nos um prazer do caraças e ainda por cima estar a ajudar as outras pessoas e causas. Essa é a base do projeto. Se alguma vez formos tocar ao vivo, vai ser a mesma base. Se alguma vez editarmos as músicas em qualquer formato, vai ser a mesma filosofia. Temos que ter aquele dinheiro para dar, ou alguma coisa para dar a uma causa. Muito bem. Essa é a sua intenção. Muito bem. Filipe, João. É pá, é fazer com que as coisas estejam úteis, não é? É isso mesmo. Se fizermos alguma coisa. É isso mesmo. Porque se a viagem é curta, tudo o que podemos fazer, vamos fazer. Exatamente. Meus caros amigos... A gente tem nos mídias a ver tanta coisa que não interessa ao menino Jesus. Podiam dar um tempo de antena para ajudar. Vamos olhar. Mas bom, agradecemos a oportunidade que nos deste. Tem nada a agradecer. Tem nada, nada, nada a agradecer. E de nos dar voz. E de nos dar voz. Em nome das associações que já demos e que vamos dar. Estamos cá. Estamos cá para ajudar. Como disse o Filipe, a viagem é demasiado curta. Alguns de nós, por contingências da vida, já perceberam na própria pele o quão curta pode ser esta viagem. E faz-nos olhar para o lado e perceber que pode ser curta, mas se for vivida em comunhão com os outros e a ajudar, tem muito mais valor. Por isso, olha... É um bocado olhar para trás e vês que a tua passagem foi produtiva de alguma forma. Exatamente. Não para passar por passar. É isso mesmo. O intuito dos dias de quarentena é um bocado isso. É isso mesmo. Meus caros amigos... Pessoal, em vez de gastarem dinheiro agora com os sonhos e caspilhosos, guardem um aorinho. Estão lá uns níveis todos das músicas até agora e é só ajudar. E não custa nada, não. Acho que eu. Está bem? Obrigado mais uma vez. Um grande beijinho para vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.